Amanhecia na fazenda. As escravas cozinheiras preparavam a primeira refeição composta de café, melaço e fubá cozido. O feitor tocava o sino que acordava os escravos para o eito. Em um tanque de água próximo, estes homens e mulheres se lavavam, pegavam os instrumentos de trabalho, faziam a reza matinal e passavam por uma contagem, na qual o feitor dividia-os em turmas enviadas para diferentes pontos do cafezal. O almoço era servido às 10 horas, composto de angu e um pouco de feijão temperado com tolcinho e gordura de porco. Em alguns casos, podia conter abóbora, batata doce e farinha de mandioca. O trabalho prosseguia até o anoitecer, quando os capatazes chamavam os escravos para a nova contagem e para as atividades noturnas. Secagem do café nos meses de inverno, moagem do milho para fazer fubá, confecção da farinha de mandioca, preparação do café para consumo, corte de lenha, carregar água, etc. Ao voltar para a senzala, recebiam uma ceia e iam dormir. A dura rotina aqui descrita só era quebrada aos sábados após a labuta, quando eram permitidos danças e cantos ao ar livre. E aos domingos, dia do descanso semanal, com a distribuição de tabaco e roupas limpas para a nova semana que começaria. Ah, eu fui no mar, eu fui cortar-se pôs, eu vi o pinho, esse bicho era caxingueleu. Tchau, tchau.